Salve rapaziadinha do meu canal! Galera, vocês sabem que esses dias pra trás o Renan Fiorini postou um vídeo falando em inglês com os amigos dele lá da casa, né? O Renato Garcia, Léo da Hort, Tiago Reis... Nesse vídeo eu quero fazer diferente, rapaziada. Quase ninguém aqui do meu canal sabe que eu falo em inglês. Então, com vocês, eu vou reagir a esse vídeo deles falando em inglês. E todas as partes que eles falaram em inglês, rapaziada, eu vou legendar pra vocês, beleza? Porque teve várias pessoas que assistiram e não sabiam o que eles estavam falando, beleza? Eu assisti o vídeo deles e vi que o Renan Fiorini disse que fez um curso. Então, antes de nós ir pro nosso vídeo, olha aqui ele explicando que já fez um curso de inglês, beleza? Por isso que vocês vão ver ele falando, sim, algumas palavras em inglês, beleza? Olha aqui ele explicando. Oi, pessoal! Beautiful! This is one more video on my YouTube channel. Yeah! Falei, cara, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer hoje. Eu já fiz inglês, já faz muito, muito tempo atrás. Quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, uns 17 anos mais ou menos. E eu fiz 5 anos de inglês na minha vida. Eu sou grato aos meus pais por um dia eles terem pago pra mim 5 anos de inglês. Porque vocês sabem que inglês não é barato, inglês não é fácil. E meu pai e minha mãe fez de tudo. Eu, mano, minha irmã nem era nascida, se eu não me engano. Ou ela tava acabando de nascer. E eu sou muito grato aos meus pais por ter gastos, na verdade, investido esse dinheiro em mim. Porque hoje, se eu for pros Estados Unidos, eu consigo desenrolar um pouquinho. Eu não sei falar tudo. Eu não sou fluente, não sou nada. Eu só sei que eu tenho um diploma. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Então, rapaziada, vocês viram aí, ele explicou que ele fez um curso de inglês. Galera, esse vídeo é só pra descontrair, beleza? Eu vi eles falando em inglês e como eu gosto e fiz muito tempo de inglês, eu resolvi fazer esse vídeo. Agora o Renan Fiorini foi lá falar inglês com o Renato Garcia. Depois ele vai falar com os outros amigos dele. Rapaziada, só pra separar pra vocês, que o Renan falar em inglês, eu vou legendar em branco. E que o Renato falar em inglês, eu vou legendar em vermelho, beleza? Vamos lá. Então, ó, releva alguma coisa que eu falo de errado, se algum gringo estiver escutando aí, eu com certeza vou errar muito. Renato? Cupim de ferro? Cupim de ferro? Hello, hello. Hello. Hey, man, what are you doing? Ah, good, good, man. You know that I'm... I speak English a little bit. You know? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Rapaziada, nessa parte, como vocês viram na legenda, o Renan Fiorini perguntou pra ele, você sabe que eu falo um pouco de inglês, né? O Renato Garcia quis responder sim, sim. Geralmente, quem tá começando no inglês, a palavra sim ia responder yes. Pelo que eu percebi, como o Renato já foi pros Estados Unidos, deve ter visto a galera conversar lá, ele já respondeu de um jeito que quase todo mundo não responde. É mais americano de verdade. O Renato respondeu sim, sim, yeah, yeah. Olhe aí pra vocês verem. Você sabe que eu... Você sabe que eu... Eu falo inglês, um pouco. Você sabe? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Você sabe algo sobre o inglês? Eu sei o que você tá fazendo, Renato. O que eu tô fazendo? O Renato... O que eu tô fazendo? O Renato é o único cara que só fala inglês aqui nessa casa. Não. Ele vai ficar o dia inteiro falando inglês com a gente. Só que ele quer um cavalo com o FIFISH. FIFISH? FIFISH? FIFISH BOLQUETE? FISC. Oh, FISC. That English school? Yeah, yeah, yeah. A school is 2004 man. O que? 2004 man? 2002... 2003... 2000... 2000. 2000. 2000 and? 2000 before. I'm explaining that I did English school, English classes, in about 20... 20? Mas eu não sei. Eu já sabe. Ah, 2012. Não, eu também sou fã do Elas. A lot. Rapaziada, dá pra ver assim que o Renan Fiorini fez um curso que ele fala bem. É só ele praticar que rapidão ele tá pegando um jeito. Porque tem gente que acha que inglês é difícil. Mas não, rapaziada. Se dedicar, você consegue. Ele falou 2012 e falou até legal. 2012 e falou 2012. Da hora, rapaziada. Renan, eu sei que ele não vai ver esse vídeo. É só praticar que você vai longe, beleza? Isso também é um rock e roll, viado. A long, long time ago. É a música do Gigi Beamer. Qual? A long time ago. Oh. Fala, Renan. Vai, vai. Diabola, viado. Diabola, diabola. Yeah. Uh, I'm, I'm planning on my life that I'm going to go to USA, USA, United States. Uh-huh. When? When will you go? Um, I'm from Issa Snits. Yeah. Yes. Oh. I'm from Brazil, but I want to go there. No, no, I want to go there to Issa Snits. Yeah. Oh, man. Uh, year? Next. Next year. Yeah. No, you're next. You're next. Next year. Next year. Yeah. You're next year. It's a coffee. It's a coffee. Oh, oh, oh. A visitation. New York. New York. Visitation. It's my dream. Los Angeles. Viu, rapaziada? Foi o que eu falei pra vocês lá atrás, ó. O Renato falou aí que já visitou certas cidades nos Estados Unidos. Por isso que aquela hora ele respondeu yeah, yeah. Geralmente qualquer pessoa ia responder yes, yes. Vamos continuar aí, beleza? It's a homie, Lucifer. É? É. I don't watch many series. Netflix, é, tu não tem. Tu não tem? Não, mas é isso. Ó, seguinte. Ele não consegue. Eu, eu... Meu Deus. Ele viu. Ó, eu tava explicando aqui pro pessoal que eu quero conversar o dia inteiro com vocês em Mas você não consegue. Como é que você não consegue? Só que, não, eu não consigo. Deu pra ver, né, galera? O Renato, o Renan, teve até um diálogo da hora no inglês. Então, nessa hora, o Renan Fiorini foi fazer um diálogo com o Gnobre. Olha aí, ó. Só que vai ter certas partes, rapaziada. No momento que o Renan Fiorini está conversando com o Gnobre, eles falaram algumas bobeiras. Então, eu não vou legendar. Então, eu vou pôr pontinho nas partes que tiver besteira, beleza? Você tá ligado pra não dar B.O. no YouTube. Oi, amigo. Oi, mano. Está relaxando? Sim, mano. Sim? Sim. O que prépararam? O que está morte? Mano, mano. Eu quero uma bobeira. Não, 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 mano. Não, 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 mano. Minha filha é triste. Mas você não tem filha? Não. Eu não tenho filha. Eu vou abrogando em seu cadora. Viu rapaziada, algumas partes Eu não vou legendar porque foi algumas palavras Não foi palavrão não rapaziada Mas foi umas palavras Vocês estão ligados que o Youtube Hoje em dia tá embaçando Então eu não vou legendar pra não dar melhor, beleza? Vamos continuar aí o diálogo deles Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Ah, I'm going out there You bad man You speak English I'm a little, a little bit What? Cansado? Como fala cansado? Não sei No, no way Tired, I'm a little bit tired You's beautiful man You too Dick, big, big, big You have to give me a girlfriend You don't know any friend What? Any friend to kiss me Me? No, no you My friend? Yeah, you don't know any friend Oh, rapariga Rapariga But you You don't Galera, deu pra ver que o Gnobre também sabe bastante de inglês Pessoa sim, rapaziada, dá pra ver que já estudou O Renan Fiorini fala bem melhor que eles Mas os caras também não tá longe não O Renato, o Gnobre falam bem também Tem gente que não sabe nada, rapaziada Deu pra ver que os caras sabem alguma coisa Depois disso, o Renan Fiorini foi lá no quarto Que vocês ouvirem aí que o Léo tava do lado O Renan Fiorini foi lá dialogar com o Léo E deu pra ver, rapaziada O Léo, eu assisti o vídeo O Léo é o que sabe menos de inglês Pelo que eu vi, ele não sabe nem perguntar a idade dos caras How old are you, beleza? Vamos lá ver o Renan Fiorini conversando com o Léo da Rond E vocês vão ver que o Léo sabe bem pouco de inglês, beleza? Olha aí Viu, rapaziada, o Léo dá pra ver que ele sabe bem pouco do inglês Pelo que eu vi no vídeo, né Às vezes ele pode até falar um básico Mas no vídeo eu vi que ele fala bem pouco O Renan Fiorini perguntou o que ele estava fazendo Era simplesmente ele poder responder uma pergunta básica I'm playing video game, qualquer coisa assim Mas ele não respondeu nada Vamos continuar aí o diálogo Rapaziada, depois disso o Renan Fiorini desce lá embaixo Conversa com a galera inteira lá Eu não vou pôr a parte deles lá embaixo, rapaziada Pro vídeo não ficar muito grande Caso vocês quiserem que eu continue fazendo o resto do vídeo É só comentar aí, beleza? E deixa um like aí E é nóis, beleza? Espero que vocês tenham gostado É só um vídeo pra passar o tempo Falou e é nóis Eu não vou pôr a parte eles E aí 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 E aí